Mas eu posso, por exemplo, querer mudar o tratamento do Denosumab porque eu defini que o paciente teve falha terapêutica. O paciente vinha utilizando Denosumab, não teve melhora da osteoporose, fraturou, fiz investigação de causas secundárias, não encontrei nada, acho que foi falha ao Denosumab, quero iniciar uma outra medicação. O que vem na cabeça? Ah, vou fazer agora um agente anabólico, né? Já que eu estou usando um antirreabsortivo potente, o paciente fraturou, quero fazer um anabólico, vou fazer qual? Tereparatida disponível no SUS, inclusive, né? Posso fazer a transição Denosumab para Tereparatida? Não. Vem o objetivo, não. O que é que acontece? Eu sei que a gente fica tentado, né? Por exemplo, o paciente sofreu duas fraturas usando Denosumab, é uma falha terapêutica, é um paciente que eu vou olhar para ele como um paciente de muito alto risco de fratura. E muito alto risco de fratura eu coloco na minha cabeça uma droga anabólica. E aí, penso em Tereparatida, é a medicação que é mais fácil, pelo menos pensando do ponto de vista do SUS, em a gente ter acesso, né? Mas Tereparatida, ela não deve ser utilizada. Primeiro vem a questão da plausibilidade biológica. O que é que está acontecendo quando eu paro Denosumab no momento da reabsorção óssea? Aí vamos olhar o mecanismo de ação do Tereparatida. O que é que o Tereparatida faz? Ele aumenta a formação, mas de forma secundária, ele aumenta também a reabsorção. O CTX aumenta, né? E o que é que eu quero fazer depois de parar o Denosumab para evitar fratura de rebote? Eu quero inibir a reabsorção. Então não faz sentido eu dar o Tereparatida porque ele vai estimular essa reabsorção. E aí a gente tem evidência, né? O estudo DataSuite, por exemplo, que fez isso, parava o Denosumab e dava o Tereparatida. Você tinha perda de massa óssea e aumento de CTX quando você fazia essa transição. Então não é uma transição recomendada. A orientação é de não fazer Tereparatida após a suspensão do Denosumab. O que você vai fazer é, como a gente tinha acabado de falar antes, bisfosfonato, Tereparatida. Ah, Eric, mas é muito alto risco. Não vai fazer Tereparatida. Você já coloca isso aí na sua lixa do que não fazer transição. Qual transição não deve ser feita? Denosumab, Paratida e Paratida. A gente não tem a Baloparatida no Brasil, que é uma outra droga anabólica, mas ela é o mesmo raciocínio. Ela também aumenta a reabsorção óssea de forma secundária. Então ela entraria também com uma droga se ela vier a chegar no Brasil, que eu nem acredito mais, mas enfim, também não poderia fazer. Perfeito, pessoal. Até aqui a gente discutiu três pontos super importantes da terapia sequencial da osteoporose. Mas falta falar, por exemplo, sobre a transição do Denosumab para Romozumab. Será que é possível fazer? Droga anabólica para bisfosfonato. Eu sempre tenho que fazer essa transição. Como fazer isso? Se você quiser conferir esse podcast completo, ele está disponível na nossa plataforma de cursos AFIA Endocrino Papers, no nosso curso de formação para consultório do Endocrino Papers. Aguardo você lá!